Hoje vamos testar todas as versões da nova Mercedes que veio pro Forza aí, né mano? Nova sim, né? Ela é nova aqui no Forza Horizon 5. É a SL65 AMG Black Series, mano. Motor V12, mano, biturbo, meu mano. Nossa, esse carro aqui vai voar, hein? Se liga só como que ela é feita aí, mano. Bem bonita, mano. Já é bem largona aí, bem robusta, né? Bacana pra caramba. Vamos ver quanto que ela vai pegar de final no Forza aqui, original, tunada. Nossa senhora, bônus. E motor trocado. Deixa eu só ver quanto que ela pega aqui. Qual que é o... Olha lá, ela tem 661 HP, tração traseira. 123, vai, mano. Vamos ver aqui quanto que ela vai pegar, hein, mano. Ó, já arrancou beleza aqui, mano. Bora o folhozinho dela no Forza Horizon 4. Ela não faz isso não, faz. Porque ela tem no Forza Horizon 4, mas eu não lembro de ela fazer isso. Olha por dentro, galera. Mano, painel de Mercedes, é bonito, hein, velho. Olha. Caramba, mano. Ó. Que isso, meu brother? Nossa senhora. Você teria uma dessas a sua garagem? Com certeza, né, mano? Com certeza, com certeza. Mano, bonito. Caramba, e é rápido a bicha, tá? 310 por hora. Mano. Me surpreendeu. Eu não achei que ia pegar isso tudo, não, velho. 320, galera. E lá vai, subindo. 330 vai pegar antes de chegar na descida, velho. E qual será os motores 500? Lembrando que tem que fazer o tunado. Nossa, passou o disco a milhão por hora aqui, mano. E lembrando, galera, se você for novo no canal aí, mano, eu peço por gentileza. Eu sei que eu tenho que ficar falando isso em todos os vídeos. Mas, né, velho, tem galera que não se inscreve, que não é inscrita. Aí, ó, 340. Se inscreve no canal, vai dar aquela força pra nós aí, mano. E deixa o like pra fortalecer o conteúdo aí pro YouTube entender que você curte o conteúdo. E assim você me ajuda, né, no YouTube aí, mano. Vamos lá, 340. Vamos ver descendo aqui, galera. Descendo. Vai pegar, vamos ver, vamos ver. Mano, anda bem. 340 pra um carrinho esse aqui. Classe A? Você tá doido? Ó, 346. 350 vai pegar, ó. 354. Mano, 354 que essa Mercedes pegou, velho. É uma velocidade bem alta, né, com um carro original classe A. Agora vamos tunar ela e ver quanto que ela vai pegar de final. Ela é tunada com 1.046 HP agora com o seu V12 biturbo. Vamos ver quanto que ela vai pegar aqui agora de final, mano. Acelerou. Mano, agora a bicha tá braba. Olha, 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 olha. Mano, o bicho não para de se estacionar não, mano. O que que é isso? E de noite ainda, galera. Ah, Lloyd, como é que faz pra pegar essa Mercedes aí e tal, não sei o que, mano? É só você fazer 20 pontos no sazonal do Forza, tá, mano? Esse vídeo, se eu não me engano, tá saindo na sexta-feira. Saiu na quinta-feira esse carro aí, mano. Então, pega lá. É só fazer 20 pontos no sazonal que você consegue pegar ela, beleza? E depois vender no leilão, caso você queira. É... A galera que tá perguntando, Lloyd... Ó, 390, mano. A galera que tá perguntando, Lloyd, cadê o Forza Horizon 4? Cadê a série do Need for Speed Most Wanted? Galera, vai sair, tá? É porque, mano, eu não sei se vocês estão vendo, A noite sempre sai um vídeo de Eliminator, que é a série que vocês mais gostam aqui no canal, mano. Que dá mais engajamento, que vocês mais curtem. E de manhã tá saindo um vídeo de BNG, de Forza, de Eurotruc, de Need for Speed. Então, sempre os vídeos da manhã vai ficar intercalando esses vídeos aí, tá, galera? Por isso que não tá saindo todos os dias a série do Need. E nem do Forza Horizon 4. Mas vai sair, tá? Pode ficar tudo gravado já. Ó, 412 descendo, hein, mano? 413, velho. Caraca, 413 km por hora com o motor original do nada, no máximo, mano. Agora, a gente vai lá, vai trocar o motor dela, trocar a tração, ver qual motor que vai entrar e quantos HP que ela vai ficar. Será que vai ficar bruta? Troquei o motor dela, ela ficou com um V8 de 6.2 litros, mano. E olha o barulho. Ficou com 1.002 HP. Vamos ver qual que é a velocidade final dela. Lembrando que ela, original... Vai, vai, ficou bonito esse barulho V8, tá? Ela, original, ela pegou quantos HP mesmo? Quantos? Velocidade? É 413 por hora, não foi? Vamos ver esse motor V8 aí, velho. Como é que vai ser, velho? Ela diminuiu um pouco a cavalaria, mas não sei. Eu falei quantos HP que ela tava pegando com o motor original? Não falei, né, mano? Nossa Senhora, agora eu esqueci, velho. Mas eu acho que era 1.200 e alguma coisa, mano. Não lembro. Depois eu vejo direitinho e falo com vocês, mano. Facilei, não olhei, velho. Ó, 392. É, mano, tá caberando os 400 do V12. Lembrando que esse aqui é um V8, tá? É um V8. V. Não, eu acho que eu falhei os HP, sim. Não lembro. Falei ou não falei? Agora eu buguei. Ó, 400 bateu ali, vocês viram, né? Será que vai bater a mesma velocidade do V8, mano? Do V12? Não é possível. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Velocidade final. Não vai bater 413. Mas, mano, chegou bem próximo. Ó, 400 e... 410, velho. 410 km por hora. Foi quase igual o V12 original, mano. Meu Deus do céu, mano. Ó, então vamos lá agora ver qual o outro motor que vai encaixar nesse carro aqui. V10 5.2 litros, mano. Com 1215 HP. Caramba, velho. E aí? O V10 tá mais forte que o V12, mano. Vamos ver. Barulho. Bora, hein? O gelero vai embora. Olha, olha, olha. Rabinho levantou. Vamos ver. Caramba, mano. O V10 é cabuloso, hein, velho. Olha. Nossa, ela tá cabelando uns 400 já, velho. Que que é isso, cara? Meus amigos, o carro tá indo embora. 390, 400 já, mano. Mais forte do que o V12, velho. Olha aí. Será que tem algum V12? Foi o V8 ou o V10? Tem mais um motor lá que eu não vi o nome dele ainda. Mas deve ser um V12. Será que é um V12 mais novo, mano? O que, mano? O V10... Olha, é 423, galera. 24, 25, meus amigos. O bagulho tá doido aqui, ó. 425 na reta. Agora vamos ver, descer na rodovia aqui, quanto que ela vai pegar, velho. Vamos lá, 425, né? Vamos ver. Caramba, velho. 428, 30. Meu Deus do céu, velho. 432 com o motor V10 de 5.2 litros com 1.215 HP. Agora vamos lá. Eu acho que tem só mais um motor pra trocar. Vamos lá pegar esse outro motor e ver quanto que ela vai ficar e qual motor que é. V12, mano. É o que eu falei, ó. O V12 agora é de 7.5 litros, mano. Na verdade, 7.3 litros. Com 1.206 HP. 9 HP a menos do que o V10 que tava com ela que pegou 431, se não me engano, né? Vamos agora ver quanto que vai pegar com esse V12 aí, mano, de 7.3 litros. Vamos lá. Olha o barulho dele, ó. Que isso, hein? Olha. Será que bateu os 431 da outra, mano? Porque tem menos HP, né? Mas ali atrás do motor é bem maior. Então vamos ver o que vai ser aí, velho. Ó. Até porque a gente tem que fazer o teste do Capiroto também. Então a gente tem que ver qual motor que pega mais final pra gente fazer o teste do Capiroto, né? Ó, 400, mano. Caraca, bicho. Pegou 425 na reta, né? Vamos ver. Acho que esse não vai pegar não, hein, velho. Acho que o V10. Não sei, calma. 415. 418. 425, 20. É, mano. Olha, 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 hein. 23, 24. 425, mano. Pegou a mesma velocidade. Mesma velocidade que o V10, velho. Mas parece que demorou um pouco mais, né, galera? Vamos ver aqui, mano. Descendo. Ó, 425, 6, 30, 31, 32. É, mano. 432, velho. Eu não lembro se foi 432 ou 431 que o V10 pegou. Vou fazer o seguinte. Eu vou colocar... Porque esse motor aqui eu não tunei nada. Não tem como você turnar nada. Tem como você turnar só o turbo e o intercooler dele. Então eu vou colocar o V10 de novo aqui. E vamos fazer o teste do Capiroto. E ver quanto que vai pegar na reta da rodovia e na descida da rampa. HP na tela. Vamos ver agora quanto vai pegar no teste do Capiroto, ó. 1800. 1815. 1822. 1822 HP, galera. Isso mesmo. 1822 HP, mano. 400 por hora ali já. Nossa, 440, galera. Misericórdia. Será que vai beliscar ali os 450, será? Eu acho que vai, mano. Antes de chegar na rodovia, antes de chegar na descidinha, será que vai? Não vai. Não vai. Mano, não dá muito. Olha, 444, 5, 6, 7. Vai, 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 vai. 8. Não, 447. 447 na reta. Vamos ver agora na descida. Ver quanto que ela vai pegar ali. Mano, 455 eu acho. Não tenho certeza não. Agora na reta ali da rampa, mano. Só Deus sabe. Os 500 lá é pedrada. Vamos ver, ó. 444, 45, 47, 8, 50, 55. Olha, mano. Acertei. 455, mano. Vamos ver agora descendo a rampa. E agora? Descendo. Será quanto? Vamos ver. Bora. Misericórdia. 500. Que isso, José Begari Balde? 550. 550 foi o que ela pegou no retão ali do Capiroto, mano. Então, deixa aquele like aí. Se inscreve no canal. Ative o sininho caso você gostou desses vídeos aí. Mas deixa nos comentários qual o próximo carro que você quer ver aqui, beleza? Muito obrigado pela sua presença, pela sua paciência. Deus abençoe você e sua família. Valeu, falo. Até o próximo, ó. Fui.